Queria ler a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil diante do atual momento brasileiro. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, levanta sua voz neste momento mais uma vez para defender vidas ameaçadas, direitos desrespeitados e para apoiar a restauração da justiça fazendo valer a verdade a sociedade democrática brasileira está atravessando um dos períodos mais desafiadores da sua história. A gravidade deste momento exige de todos coragem, sensatez e pronta correção de rumos. A trágica perda de mais de meio milhão de vidas está gravada pelas denúncias de prevaricação e corrupção no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um cenário desolador no qual a corrupção ganha destaque. apoiamos e conclamamos as instituições da República para que, sob o olhar da sociedade civil, sem se esquivar, efetivem procedimentos em favor da apuração irrestrita e imparcial de todas as denúncias, com consequências para quem quer que seja em vista imediata de correção política e social dos descompassos. Brasília, 9 de julho de 2021, Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB, Dom Jaime Splenger, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente, Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral, e profeta Amós. Também assina a nota da CNBB. Os amagias de plantão leiam, reflitam e façam discernimento.